Eu também vou trazer agora pra falar sobre esse assunto da CPMI, né, essa polêmica. É ou não é pra ter a CPMI? E aí, eu vou chamar o deputado Carlos Jordi, que tá brigando muito aí por essa CPMI, pra gente trazer aqui pro Tá Na Roda. Então, vem pra roda, meu parceiro. Carlos Jordi, seja bem-vindo aqui ao Tá Na Roda. Tô aqui com o Ricardo Balistieiro, com a Elaine Keller, com o Felipe Campos, com o Lázaro também, pra gente te fazer todas as perguntas pertinentes que a gente achar sobre essa situação. Muito bem-vindo ao Tá Na Roda. Vem pra roda. Obrigado, Tiago. Um prazer poder estar mais uma vez aí falando contigo. Sabe que eu sou fã do seu trabalho. E é uma satisfação imensa estar na estreia, né? Acho que é a estreia do Tá Na Roda, né? É a estreia. Então, é um prazer imenso. Ainda mais falando sobre um tema tão relevante, de tamanha importância pro Brasil, que é essa CPMI. Ô, Carlos, a primeira pergunta que eu queria te fazer, e depois eu passo pra roda, pra gente fazer essa entrevista aqui em conjunto, é sobre essa situação, né? Porque, pra mim, a grande surpresa, e eu não vou mentir, eu sou leigo. Sim, eu sou um leigo no assunto. Mas aí eu me pergunto, por que que o governo não quer a investigação? Porque, realmente, quando aconteceu o 8 de janeiro, encheram a boca pra falar, ó, o Bolsonaro tá envolvido nisso. Então, se eles têm essa certeza, por que que eles não querem a investigação? Porque a investigação só concretizaria o que eles disseram. Ó, vamos ter uma investigação aqui, e vamos concretizar. Foi o Bolsonaro, que absurdo, o dia 8 de janeiro. É só isso que me surpreende. É essa a grande indignação de vocês, o Lula chegar até a pedir sigilo das imagens do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque eu vou dar o mesmo exemplo. Se eu tô na minha casa e invadem, eu quero saber quem foi. É a primeira coisa que eu vou pedir. Então, qual é a reação de vocês e os bastidores ali da Câmara dos Deputados? Como é que é essa movimentação? Porque dizem que estão tentando apoio, que estão tentando mudar algumas posições. Como é que tá esse bastidor aí da Câmara dos Deputados? Tiago, eu tava ouvindo aqui você falar no programa, antes de eu entrar, e você deu um exemplo que eu dei na tribuna esses dias. Eu falava sobre isso, que imagina só um deputado que tem sua casa invadida, a sua casa arrombada, vandalizada, objetos portados, e de repente esse deputado divulga tudo isso, e aí acuda certas pessoas a respeito desses crimes que aconteceram na sua residência, mas subitamente ele diz que quando é questionado e quando é indagado sobre as imagens das câmeras, ele fala que ele não quer dar as imagens das câmeras de sua casa. A primeira coisa que as pessoas vão dizer é o seguinte, né? Ou esse deputado tem uma amante e aí tá querendo esconder alguma coisa, ou esse deputado ele fez isso, orquestrou tudo isso e tá querendo colocar a culpa em alguém. É muito estranho que alguém que tenha, no dia 8 de janeiro já, e no dia 9 de janeiro, ter feito toda aquela coletiva de imprensa, decretado inclusive uma intervenção federal, que desde o início eu disse que era uma intervenção federal fake, que ela foi editada com base num dispositivo da Constituição, que fala que era pra cessar um grave, dar termo à grave crise pública, crise da ordem pública, e aquilo ali já tinha cessado, a ordem pública, a crise da ordem pública já tinha cessado no mesmo dia. Então foi toda uma cortina de fumaça. E eu falei isso com muita tranquilidade, mesmo sabendo que todo aquele fato era um fato lamentável. Ninguém tava querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Eu disse que, inclusive, que se aquilo tivesse sido cometido, que eu acredito que realmente teve gente de direita que tava envolvido com aquele fato, aquilo ali foi horrível porque foi um prato cheio pro Lula. Porque era um momento em que estavam vindo muitos podres sobre o seu governo. Veio naquele momento a questão da ministra do Turismo do Lula, que é daqui de Belfort Rocha, no município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, envolvida com a milícia. Tava vindo muitas medidas desastrosas na economia que estavam fazendo com que a bolsa entrasse em colapso, que o dólar disparasse. E tudo aquilo foi uma verdadeira cortina de fumaça. E aí, quando ele decretou o sigilo das câmeras do 8 de janeiro, foi a certeza de que nós tínhamos que, de fato, fazer uma CPI do 8 de janeiro. Porque tem muita gente presa inocentemente. Das mil e poucas pessoas que foram presas, eu vi relatos de várias pessoas que só estavam lá para protestar, para manifestar. Como prevê a nossa Constituição? A nossa Constituição, é claro, que o direito de manifestação, ele é resguardado desde que pacificamente muitas pessoas estavam ali, foram de ônibus de suas casas dos seus estados, até Brasília, até a Praça dos Três Poderes, para manifestar pacificamente. E acabaram caindo de gaiato. Acabaram sendo induzidas ao erro, porque quando falaram que elas estavam indo para certo local para poder apenas ter a sua identificação, elas tiveram que assinar um atestado de culpa, assinar uma declaração de culpa, de diversos crimes, crimes inclusive novos, de leis como a nova Lei de Segurança Nacional, que é a lei... Eu até esqueci agora o nome, mas ela substituiu a Lei de Segurança Nacional, e que prevê crimes contra a democracia, crespo como acabar com o Estado Democrático de Direito de forma violenta. E aí as pessoas estão presas lá sem terem seu direito ao devido processo legal. Sem terem direito à individualização da pena. São diversas pessoas, mulheres, que estão sem, por exemplo, direito de ter absorventes. E nós queremos que, obviamente, que os vândalos respondam. Que quem cometeu vandalismo, que quem provocou quebra-quebra, responda sobre isso. Mas quem não estava fazendo quebra-quebra, pessoas que... Eu sei que são inocentes, inclusive eu tenho um apoiador, o CVC de Campos, que ele não estava sequer em Brasília. E ele foi preso. E recentemente ele foi solto, porque nós provamos que ele não estava em Brasília. Que essas pessoas portam ter paz. Carlos, eu vou botar fogo no parquinho, porque eu estou aqui para isso. Então, eu já vou andar aqui para chamar a Elayne Keller para o debate. Elayne, você tem alguns contrapontos, né? Sobre toda essa situação. E eu quero botar fogo no parquinho. Eu quero te dar também o espaço para ter seu argumento e de fazer uma pergunta para o deputado Carlos Jordi, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Elayne. A gente sabe que as investigações seguem e não seria muito melhor para o país que vocês tivessem aí uma comissão acompanhando, auditando esse trabalho, fiscalizando o trabalho dos órgãos competentes que estão seguindo na investigação e que a gente destravasse pautas importantes que estão no Congresso. Me parece que, na verdade, a CPI pode ser aí uma forma de não seguir com pautas importantes que esse governo precisa. E, aproveitando, queria lhe perguntar o que resultado produtivo ou positivo trouxe, por exemplo, a CPI lá das vacinas, do Covid, a não ser aí uma vitrine que se deu para alguns daqueles parlamentares que trabalharam na época da CPI. Olha, a CPI, e no caso do Congresso Nacional sendo mista, né, comissão parlamentar mista de inquérito, é um instrumento constitucional que nós temos como uma prerrogativa do Congresso Nacional para fazer investigações. Nada exclui, uma coisa não exclui a outra, nada impede que a Polícia Federal possa estar fazendo suas investigações, embora hoje nós sabemos que há, assim, de fato, uma interferência do governo Lula na Polícia Federal, mas nada impede que nós possamos fazer também as nossas investigações, até porque nós somos os representantes da população, nós somos os representantes eleitos e que temos aí o dever de estar, de fato, representando a população pelo sufragio universal. E por isso que podemos fazer essa investigação em paralelo e nada impede. Com relação à CPI da Covid, todos nós sabíamos que aquela CPI era, na verdade, um verdadeiro circo, um palanque eleitoral. E sabíamos desde o início porque não havia nenhum fato determinado que justificasse a sua instalação. Havia aí uma série de narrativas, que Bolsonaro não compra vacina e, na verdade, o que foi provado é que Bolsonaro comprou mais de 500 milhões de doses de vacinas. Diziam que tinha um esquema de corrupção da Covaxin e não foi comprada uma dose sequer de vacina, dessa vacina, naquele período. Disseram que ele foi responsável por não sei quantas mil mortes e parece até que o vírus não teve realmente nenhuma letalidade porque em outros países houve um percentual até superior de letalidade do vírus, até mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos. Então foi em tudo um palanque eleitoral em vésperas de eleição e que, inclusive, houve interferência do STF. O senador Randolph provocou o STF para que houvesse aquela CPI, sendo que era um ato interna corpus que é o discricionário por cada chefe de poder, por cada chefe de casa legislativa, se ele instala ou não. No caso da CPI, já não. A CPI, ela é automática. Basta uma ascensão do Congresso Nacional ser instalada, aliás, ser realizada para haver a instalação dessa comissão parlamentar mista de inquérito. E eu acredito que não vai atrapalhar em momento algum nenhum tipo de pauta que seja positiva para o Brasil. Se houver pautas como uma reforma tributária ampla, qualquer tipo de reforma que envolva, por exemplo, desestatizações, privatizações, qualquer coisa que seja positiva para o Brasil, eu sempre digo que uma coisa que eu aprendi com o PT foi fazer oposição, mas não oposição burra, como muitas vezes eles faziam, tudo quanto pior, melhor. Nós queremos... Tem muita gente, Carlos, rapidinho, tem muita gente aqui, o Ricardo Balicheiro, a Elayne, eles estão perguntando, a gente pode interagir? É claro, aqui é o Tá Na Roda, pode interromper ele, pode debater, não precisa ficar sem graça, como ele também pode. Pode ir para lá, o Ricardo também quer falar, o Lázaro... Eu queria só emendar, o deputado mencionou da importância da CPI por questões que me parece afeitas à questão de direitos humanos aí com as pessoas que seguem presas. O senhor acha que justifica uma CPI, não seria muito melhor seguir aí com uma fiscalização, uma cobrança dos órgãos, inclusive dos órgãos internacionais? Não, não acredito nisso, nisso porque hoje nós temos um judiciário, no caso o STF, que age ao arrepio da lei, que na verdade está provocando todas essas incondicionalidades contra as pessoas que foram presas injustamente. Recentemente, vocês viram uma papeleira do ministro Alexandre de Moraes em que no dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, ele numa canetada quis posar de herói e soltou mais de 100 mulheres que estavam presas. E ele não tem nem esse poder, gente. O indulto, a graça, todos esses remédios constitucionais que estão aí previstos na Constituição, que gozam alguns determinados presos, são benefícios penais, são determinadas coisas que somente o chefe de executivo e, no caso, o presidente da República que tem como competência. O Alexandre de Moraes não teria isso. Então, o que eles estão fazendo é colocar as pessoas presas e sem a individualização da pena. Pessoas que foram presas injustamente, outras, obviamente, que devem ser responsabilizadas, mas os inocentes estão pagando por isso. Então, nós temos que entender como que foi toda essa prisão e, mais do que essa questão de direitos humanos, nós temos que entender quem estava financiando. Inclusive, é isso que eu digo, essa CPMI, ela não é uma CPMI de direita, não é uma CPMI de apoiadores do Bolsonaro, é uma CPMI que, de fato, ela quer a busca da verdade por justiça. Justiça pelos inocentes, justiça contra os culpados. E se houve negligência do governo federal em tudo isso, porque nós temos diversos indicativos que demonstram que os órgãos de inteligência como Polícia Federal, a BIM, já haviam alertado Flavio Dino e Lula um dia antes sobre os riscos, sobre a gravidade dos atos do dia 8 de janeiro e que poderia haver atos de vandalismo, de quebra-quebra e eles não tomaram nenhuma providência. Lula, pelo contrário, foi viajar para o interior de São Paulo. Flavio Dino ficou da janela assistindo tudo. Então, assim, temos que apurar. Tem que ver se teve negligência. E o Alexandre Torres foi para Orlando, né? Sim, mas ele era a segurança da... Ele era secretário de segurança pública. Sim, mas o responsável dele foi responsabilizado. Ele não é o responsável pela segurança do Distrito Federal. Esse é o ponto, deputado, que talvez seja importante, né? O senhor mencionou a questão da CPI. Nós percebemos que governos não gostam de CPI, né? O empenho do governo Bolsonaro em tentar... E aí o senhor pode dizer que, de repente, a CPI era política e tal. Os deputados do PT podem dizer a mesma coisa agora. Por quê? Porque existe aquela máxima que a CPI começa de um jeito, mas a gente não sabe como ela termina, né? Então os governos não gostam de CPI por isso. Mas eu acho que quando o senhor menciona o presidente Lula e o Dino, acho que vale a pena também o senhor falar um pouquinho do Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro e era o secretário de segurança pública responsável pela segurança do Distrito Federal e que estava nos Estados Unidos em férias sem sequer ter assumido o mandato. Então acho que vale a pena talvez o senhor comentar um pouco sobre isso, né? Porque acho que que o telespectador talvez precise também ter essa posição de um deputado importante como o senhor. Sem problema, com certeza. Eu não estou aqui em momento algum eximindo o ministro Anderson Torres, que inclusive é um grande amigo, não estou eximindo de nenhum tipo de culpa nesse caso, apesar de ele sequer ter tomado posse como secretário naquela oportunidade. Ele estava nos Estados Unidos de férias, como você bem disse. mas alguém questiona que a prisão dele foi algo totalmente desproporcional, totalmente sensacionalista, totalmente fora da realidade. O ministro, aliás, o secretário que nem era secretário, ele foi simplesmente preso e o governador Ibanez afastado. Onde há previsão legal, constitucional para o ministro do STF agir dessa forma, numa canetada? Não existe. Deputado, acho que o senhor, talvez, veja, os fatos ocorreram no dia 8. Ele era o secretário. Já era, ele já tinha assumido. Efetivamente. E entre outras coisas, acho que é importante mencionar também, isso obviamente faz parte da investigação, foi encontrada uma pauta, uma minuta bastante estranha na casa dele. Então talvez fosse importante, acho que repito, sobre o pretexto de que aquilo era uma minuta, enfim, mas acho que para que a gente possa deixar os fatos bastante esclarecidos, acho que seria importante o senhor falar um pouco sobre isso. Para além da questão do celular, que ele esqueceu... Qual o seu nome? Você é o Ricardo, né? Eu sou o Ricardo. O Anderson Torres é o primeiro... Todo mundo vai nos Estados Unidos para comprar celular. Ele foi para os Estados Unidos e esqueceu o celular. É o primeiro brasileiro que volta de Miami sem um celular novo e esquece o velho lá. Tu é estranho isso também, deputado. Vamos lá, Ricardo, vamos lá então. Olha só, você falou a respeito dessa minuta. Não foi essa minuta que levou a prisão dele. Uma minuta, na verdade, né? Vamos supor que ele tivesse a intenção de de fato fazer o que eles estavam dizendo. Isso seria para dar um golpe, tá? Vamos dizer que seria isso. Uma minuta não seria sequer um crime, porque seria um ato preparatório. Um ato preparatório no nosso ordenamento jurídico e sequer é punível. E segundo, esse fato ele ocorreu após a sua prisão e não teve relação alguma com o que estava sendo feito, o que levou os fatos que levaram à sua prisão, que foi supostamente ter agido de uma forma negligente, omissiva, na proteção do Distrito Federal de Brasília, da Praça dos Três Poderes. E se fosse por esse fato que ele estava sendo preso, por que Flavio Dino não foi preso? Por que Lula não foi preso? Porque eles foram alertados. Não, mas não é da competência dele. Lógico que é da competência dele, eles foram alertados. Então, o GSI também, como que o presidente da República ele não tem competência de guardar os três poderes? Como ele não tem como ele não tem competência de fazer a guarda no Palácio do Planalto? Essa é uma competência do Estado. Deputado, só um detalhe. Do Distrito Federal, ali. Só um detalhe, deputado. Vou usar aqui um argumento... Eu estou gostando, hein, desse tipo do parquinho. Eu estou adorando. Vou usar o argumento do seu ex-presidente, do Jair Bolsonaro, que adorava um fórum privilegiado durante 27 anos. Então, Lula e Dino nem podem ser presos porque eles gostam de fórum privilegiado. Então, só para esclarecer isso. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, eu discordo de você aqui. dizer que o Jair Bolsonaro gosta de fórum privilegiado. Pelo contrário. Deputado, só um momentinho que o Lázaro tem uma pergunta. Eu podia perder essa porcaria. Ficar na mão do STF é a pior coisa que tem. 27 anos como deputado federal nunca foi punido e sempre se escudou. Bolsonaro, nos últimos 27 anos... Não foi punido. Não foi punido. E a Maria do Rosário? Os dois primeiros meses que Bolsonaro, nos últimos 27 anos, não tem fórum privilegiado é agora. Exato. É agora. Ricardo, ou você tem amnésia ou está sendo, no mínimo, leviano. Porque Jair Bolsonaro foi punido, sim. Inclusive, o caso de Jair Bolsonaro foi o mais marcante da história no caso das imunidades parlamentares que foram relativizadas pelo STF. o arquivo 53 da Constituição foi rajada a primeira vez com o Jair Bolsonaro. O senhor podia repetir o que o deputado Jair Bolsonaro falou para a deputada Maria do Rosário à época? Olha, eu não preciso nem repetir. Ainda que ele... Se o senhor não quiser repetir, eu repito. Ele disse que ela não mereceria ser estuprada por ser uma pessoa feia. O senhor acha que... Ele não falou isso. Ricardo, ele disse assim, é só o telespectador olhar no YouTube. Entra no YouTube. Vamos lá. Vamos lá. Ele disse que você não merece ser estuprada. Ainda que ele falasse as coisas mais bárbaras possíveis. Qualquer deputado pode falar as coisas mais bárbaras possíveis e não ser punido pelo judiciário. Quem pode punir um deputado é o Conselho de Ética Então Lula e Flavio Dino não podem ser presos. Cheque mate, deputado. Lula e Flavio Dino não podem ser presos. Lamento muito. O senhor é que está com a amnésia. Lamento muito. O senhor é que está com a amnésia. Lamento muito. Por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E isso é uma garantia condicional para que nenhum parlamentar seja jamais vilipendiado, seja censurado por quaisquer regimes ou quaisquer chefes de executivo que entre. Então um deputado quando ele está na tribuna, quando está no exercício do mandato, ele não comete crime com suas palavras assim como o Nicolas. Mesmo pedindo para uma mulher ser estuprada, mesmo pedindo para uma mulher não ser estuprada, é isso? Essa é a sua visão de mulher, deputado? Essa é a sua visão de mulher, deputado? Lamento muito. O Lázaro quer falar também, ele está pedindo a palavra aqui, desesperadamente. Pode falar, Lázaro, aqui é fogo no parquinho. Já que é para pôr fogo no parquinho, eu quero mudar o foco político e vou falar do ponto de vista de cliente, porque afinal de contas quem paga o salário sou eu, certo? Do ponto de vista consumidor, quem paga o salário do Lula, do Bolsonaro, de todo mundo, somos nós, consumidores, então, vossa excelência aqui somos nós. Exato. Papo disso. Então, deputado, eu vou deixar livre para você me responder o seguinte, desde que o mundo é mundo, a estratégia política de fazer cortina de fumaça, ela pode ser por criação de alguma coisa ou por deixar de tomar uma atitude. E é óbvio que quando o fato ele é relevante, no caso do dia 8 de janeiro, o fato é relevante. Então, talvez não criar uma CPI pode ser uma cortina de fumaça como outras várias foram criadas pelo mesmo motivo. Gente, qualquer pessoa com QI acima da média vai saber que política é esse, o jogo. Opinião sua, pessoal, como deputado e também como, do outro lado, também como cliente. Eu acho que o governo tem que fazer o que tem que ser feito. Tá? É menos política, mais ação. É menos mimimi, mais zizi, produzir, 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 e não mimimi, mimimi, e política tem muito mimimi. Então, você acha que, eu, Lázaro, acho que deixar de fazer uma CPI é cortina de fumaça ou fazer também outras é cortina de fumaça. De acordo com o momento, você manipula como quer. Opinião pessoal sua, me fala, sei que você já começou falando, dando a sua opinião pessoal sobre isso. Esquece o lado político, deputado. O lado consumidor, seu, o que que sua opinião sincera sobre esse negócio? Eu quero que todo mundo seja punido. Seja Bolsonaro, seja Lula, qualquer seja, sou a favor do Brasil. Então, só pra deixar clara a roda aqui, você é a favor ou contra a CPMI? Eu sou a favor. Você, Felipe? Eu sou a favor. Você, Elayne? Sou contra. Você? Sou contra. Eu sou muito a favor. Também. Eu sou a favor. Tá vendo como é que a gente diverge? É, tá dividido. Sem política. Tá dividido. Três a dois. Com respeito. Três a dois. Agora, a pergunta, ô Jordi, cortina de fumaça ou não e o porquê disso? Na verdade, a não realização da CPMI não se trata nem de uma cortina de fumaça. Na verdade, é muito estranho não quererem fazer uma apuração um colegiado que não vai ter apenas aliados do presidente Bolsonaro, não vai ter apenas nós da oposição, ele é composto de uma forma proporcional de acordo com o tamanho dos partidos e iria fazer uma apuração, vai fazer uma apuração que é para a busca da verdade. Inclusive, a verdade sobre vândalos que possam ser da direita. Que eu sei que existem, eu sei que existem pessoas lá que eram de direita e estavam cometendo vandalismo, mas eu sei também que haviam infiltrados. E mais do que isso, nós sabemos que há também uma suspeita forte de uma negligência do governo federal, uma suspeita para não falar de fato que houve uma omissão de Flávio Dino e Lula. Então, diante de uma gravidade tão grande de um ato como esse, que levou a uma intervenção federal, que levou a esquerda a utilizar uma narrativa de que a direita é golpista como se nós fôssemos a favor daqueles atos e não somos. Então, nós queremos punir os responsáveis para que também isso seja pedagógico, não haja mais atos como esses. Atos que, inclusive, muitas vezes são cometidos pelo MST, pelos black blocs, e muitas vezes são tratados como democráticos. Eu sempre disse que não são e que devem ser punidos. E quando eles dizem que são contra uma CPMI, inclusive, fazendo uso de artifícios espúrios para brecar essa CPMI, inclusive, ameaçando de não pagar emendas parlamentares a deputados novatos que não retirarem a assinatura da CPMI. E isso é um fato, porque eu sou líder da oposição e eu converso com muitos deputados que falam isso para mim. Jordi, eu estou sendo ameaçado de não ter emendas parlamentares. E, muito em breve, nós vamos começar a colocar o nome dessas pessoas que estão sendo ameaçadas a público. Vamos começar a levar a público porque, assim, isso, de fato, corrupção ativa. Corrupção ativa que eles estão cometendo. Institucionalizaram a corrupção mensalão 2.0. Mais ainda, quando Lula sempre falou, atacou o presidente Bolsonaro, dizendo que o maior caso de corrupção da história era o orçamento secreto. E hoje, ele utiliza o orçamento secreto, as emendas RP2, 60 milhões, como uma oferta de suborno, de chantagem para deputados retirarem suas assinaturas. Alguma coisa de muito errado está. Porque, assim, uma coisa é o governo ser contra uma CPI. Como nós, quando éramos governo, contra a CPI da Covid porque eu sabia que aquilo ali ia servir de palanque eleitoreiro, porque não tinha um fato determinado. Mas, nesse caso, é um fato determinado. Há muita coisa a ser investigada, pessoas inocentes que devem ser soltas e que devem, inclusive, ser indenizadas pelo que aconteceu com elas. E descobrir se há negligência do governo federal. E aí, fazendo toda essa compra de assinaturas, isso aí é aquela bela história, né? Tem caroço nesse angústio. Ó, Cris, vem comigo, que o debate está tão bom como você está no meio da roda. O debate está começando a pegar fogo. É o nosso intuito. E eu vi que a Elaine já está louca para fazer outra pergunta. Quero botar fogo para apurar a questão das joias também? Opa, esse apoio. O senhor é favorável, deputado, a essa CPI? Então, eu falei isso na tribuna. Eu falei isso na tribuna. Eu falei, olha, vocês estão... Aí, eu vou responder o Lázaro. Esse tipo de CPI, esse tipo de discurso que eles estão tendo, isso é uma cortina de fumaça com relação à nossa CPMI. Mas eu disse para eles, eu falei, olha, não tenho problema, não tenho problemas em assinar a CPMI de vocês. Manda aqui a lista de vocês, a gente assina e vocês assinam. Faremos, hein, deputado. E vocês assinem a CPMI. Mas eu falei isso na tribuna. Eu já falei isso duas vezes na tribuna. Faremos, hein? Olha o compromisso. CPI para a transparência das joias. Eu disse o seguinte, me deem a lista de vocês, nós vamos assinar, a oposição assina e vocês assinem a CPMI do 8 de janeiro. Vocês vão ter coragem e vão ficar só no discurso. Até porque, se essa CPI das joias, ela for instalada, vai ter tanta coisa para a gente investigar. A gente vai investigar, por exemplo, os 568 presentes de chefe de Estado para Lula, que ele só devolveu nove. Dos 568 presentes que Lula recebeu como chefe de Estado de outro chefe de Estado, ele devolveu apenas nove. Deputado, a gente quer saber dessas. Nós temos documentos do TCU que atestam que na gestão do PT houve o estravio de 4.574 bens. Ali a gente vai saber se esses documentos são verdadeiros ou não. Ali nós vamos saber isso. Sumiram 4.564 bens. Então, assim, vai ser ótimo que a gente estale essa CPI das joias e vamos ampliar esse escopo para também investigar todos os bens, as joias, tudo aquilo que Lula e Dilma apropriaram-se e não colocaram no patrimônio da União. Tá certo. E, deputado, com relação ainda à CPMI aí do dia 8, a grande chance da própria direita dar um tiro no pé e descobrir que os grandes financiadores são, na verdade, apoiadores da direita. E aí, com relação a isso, o que vocês, como líderes políticos, pretendem fazer com essas pessoas que fizeram todo esse listo? Vai haver alguma punição? Vocês vão criar aí algum movimento, algum programa sobre isso? Olha, há de se fazer uma diferenciação entre os atos de vandalismo e os protestos legítimos às reuniões que estão na Constituição, que todos temos o direito de manifestação, o direito consagrado pela Constituição de 88, o direito de manifestação. Então, por exemplo, eu ouvi isso, algumas pessoas falaram, olha, mas pode chegar nos empresários que podem ter financiado. Olha, eu não tenho preocupação alguma com relação a isso. Se o empresário financiou manifestações, isso aí é da democracia, não há nenhum problema. Manifestação, manifestação legítima que é um direito consagrado pela Constituição. Agora, se há empresários que financiaram vandalismo, que já estavam orquestrando o 8 de janeiro como um ato de vandalismo quebra-quebra e tudo aquilo que a gente viu e lamentamos naquele dia, aquilo ali foi um dia assim para ser esquecido. Aí, obviamente, que isso tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado e não passa a mão na cabeça. Se financiou para ato de vandalismo tem que ser responsabilizado. Assim como o governo Lula, diversas pessoas ligadas ao governo Lula financiam esses movimentos MST para fazer como o Carnaval Vermelho e que daqui a pouco está vindo aí o Abril Vermelho. Esses têm que ser responsabilizados também. E, ó, eu vou botar um fogo no parquinho, eu já estou aqui, no quadro com os dois ali e ele fez uma pergunta para vocês, ó. Ele fez uma pergunta, eu estou aqui já na selfie. Ele falou, tá bom, a gente assina a CPMI da invasão do Congresso do dia 8 e aí assina também a CPMI das joias. E aí? Seria positivo? Vocês acham que a esquerda aceitaria? A pergunta do Jordi, tá bom, se a gente assina a do 8 de janeiro, assinaríamos também a da joia, a esquerda aceitaria? Eu tenho a impressão que sim, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que sim. Eu acho que é um instrumento da minoria mas acho que atenderia a uma... Só acho lamentável a gente parar o Congresso para ter pautas políticas em vez de falar, por exemplo, da reforma tributária. Eu tenho a impressão que a preocupação do Congresso esse ano deveria ser a reforma tributária, a reforma administrativa, que são reformas nesse momento importantes para que nós possamos destravar a pauta econômica. Eu tenho a impressão que o Congresso acabaria perdendo energia se não se concentrasse nessas pautas. Pelo menos essa é a minha visão e acho que eu quero fazer coro aqui ao que o Lázaro mencionou há pouco. Do ponto de vista do cliente, tem que aceitar. Se aceita uma, tem que aceitar a outra. É fim de papo disso. Mas eu concordo com os dois, inclusive com a doutora, que a gente tem que focar na produtividade do Congresso e esquecer um pouco a questão política e focar um pouco na produtividade do Brasil, que é assim que a gente vai tirar o Brasil da lama. Menos política, mais produtividade. Lázaro, eu vou até me levantar aqui para me despedir. Muito obrigado pela sua participação que aqui a roda gira. Vai girar, já está chegando outro convidado. Muito obrigado, por favor. Eu te acompanho. Muito obrigado, Lázaro, e a gente vai chamar ele, figurinha tarimbada já da Jovem Pan, Pavinato, Tiago Pavinato. Seja bem-vindo para a gente. Parabéns, muito obrigado. E você está vendo que o assunto está pegando fogo, né? Ah, claro, mas você fala o fogo no parquinho, chamaram o rei da Quintacete. É isso. Aí pronto, então já vou te chamar te passando uma pergunta, pode falar a sua opinião sobre o assunto, fazer uma pergunta e com quem você concorda? Elaine, Balicheiro ou Jordi? Na verdade, eu concordo mais com o Jordi, mas não completamente. Porque vocês estão confundindo a excelência aqui, tá? CPI da joia, não tem que ter CPI da joia, em primeiro lugar. Por quê? Essa joia já devia ter sido leiloada em julho, tá? Pela norma. Se for ter CPI, é CPI da receita. Por que a receita não está cumprindo a sua função? Mas não precisa, uma vez que a receita, ela já tem lá os seus órgãos de controle. Da mesma forma, outra coisa que eu não concordo é, ontem, o Pacheco, que é presidente do Senado, ele falou de CPI das americanas. Para quem está preocupado com tempo de votar projeto importante, com votar coisa que vai realmente mudar, impactar na vida do país, não vai estar aventando outra CPI. Agora, por que a CPI do 8 de janeiro? Porque estão escondendo imagem, porque os inquéritos são sigilosos, porque eu estou vendo um mandrake de longe nesse negócio aí, porque no dia da mulher, 50 mulheres foram soltas. E outras tantas, na sexta-feira, Alexandre de Moraes aventou que elas poderiam responder por corrupção de menores. Aí, se coloca um menor no processo, o processo fica sigiloso e a gente não vai saber nunca o que aconteceu. O problema aí é o sigilo. se a gente estivesse jogando com transparência, eu não precisava de CPI. Nós estamos jogando com transparência. Eu não consigo ver a imagem. Eu quero imagens. E eu não consigo entender também a sua fala sobre a receita não estar agindo corretamente. Posso falar em outro idioma. A receita é quem mais agiu corretamente nesse período. Graças aos bons funcionários da receita de 16 milhões de reais. Por que não leilou em julho? Porque não pode, a lei não diz que deve leilou. Mas a lei que manda leilou. Não, de forma alguma. Ele já sofreu a pena de perdimento. Não, até porque também a gente quer a transparência de onde está a caixa das joias masculinas. Mas, ó, também tem presente para o Lula. Que as pessoas estão falando pouco nesse momento. Eu também quero CPI do MST. Quero saber quem financia. A Luana Berdinazzi não chegou no assentamento a pé, meu amor. Eles estão comendo. Alguém paga a comida do sem terra. Alguém financia. Mas o que tem... Aí cometei do crime de omissão, se é que isso existe. Vamos deixar o Ministério Público e vamos deixar só CPI. Eu também acho. É, vamos fazer o CPI. Só o negativo. Agora vai investigar. Eu acho até bom que aqui não volte essas porcaria que o governo federal estão mandando para o Congresso. Ô, Jordi. Jordi, você concorda aí com o que o Pavinato levantou aqui e depois já devolvendo porque eu gosto disso. O Tá Na Roda é isso. Elaine, Ricardo, eles estão botando a cara também. E você, concorda com o que trouxe aí o Pavinato? Concordo, com certeza. Mas foi o que eu disse. Se realmente eles tiverem interesse em fazer uma CPI de joias, a coisa vai ficar muito mais ampla. Inclusive chegando até mesmo a própria ineficiência da Receita Federal, como disse o Pavinato. Mas somente aqui para fazer um adendo aqui, só para pegar um gancho na última fala, acho que foi do Ricardo, sobre o Congresso Nacional ficar parado durante uma CPMI. Isso não é verdade. Nós sabemos como funciona o Congresso Nacional durante uma CPI. Uma CPI, ela é um colegiado, mas, de fato, há aquelas investigações ocorrendo, só que tudo continua trabalhando. Ao menos a Câmara tenta trabalhar. O Senado, a gente sabe que a produtividade dele é muito menor, talvez porque Pacheco não queira colocar muitos projetos para irem para frente. E mais do que isso, não é porque nós temos que focar em reforma tributária, tudo que são coisas positivas, propostas positivas, nós temos que realmente colocar para frente. Mas deixar com que um fato como esse, que foi o 8 de janeiro, saia sem uma resolução e pessoas estejam aí sendo culpadas, pessoas sofrendo com uma total justiça da justiça, nós vamos ter que realmente fazer essa CPI para que haja apuração. E o fato é o seguinte, já tem assinatura, está tudo recolhido, está lá, Gilmar Mendes já chamou o Rodrigo Pacheco para dar satisfação. Por que que não instaurou? Já está assinado, está lá, um requisito cumprido. Ó, Ricardo, eu já vou te devolver a palavra, só lembrar para a galera que está gostando do programa, que daqui a pouco o Nicolas Ferreira está com a gente, exclusivo aqui, uma hora de entrevista com o Nicolas Ferreira, ele que está envolvido aí nas polêmicas da semana, acusado de transfobia, ameaçado de cassação, vai falar tudo, então continua com a gente, já avisa para todo mundo que o tá na roda tá no ar, vai, Ricardo, você está com fome de ir para cima dos produtos. Só lembrando que a nossa audiência está arrebentando, então, é só isso, é só agradecer a todos vocês pelo sucesso do programa, boa, Filipinho. Então, do que? Cuidado, senão vão prender a audiência, você fala que a audiência está arrebentando, vai... Ó, já vou falar aqui direto, então, direto com você que está ajudando na audiência, muito obrigado, a gente vai continuar botando fogo no parquinho e, ó, está todo mundo aqui, debatendo, o bicho está pegando, Nicolas Ferreira, daqui a pouco com a gente, aguarda, só vai pegar mais fogo aqui no Tá Na Roda e eu te chamo, vem para a roda, fala, Ricardo, você está louco para ir para cima do João, fala. É só voltando um pouco a questão da CPI, eu acho que o deputado menciona que o Congresso de fato funciona, mas nós percebemos nas últimas CPMI's e quando a gente fala de CPMI, a gente fala de governo Lula, fala de governo Temer, fala de governo Bolsonaro, é que aquele deputado que faz parte da CPMI ou que é convidado, ele tem aqueles seus dez minutos de fama, né, e no fundo faz discursos inflamados, mas contribui muito pouco os resultados das CPI's nos últimos anos, eles têm gerado, assim, se faz assim, se produz calor, mas fogo mesmo não sai absolutamente nada no final, então, eu acho que isso seria contraproducente para um Congresso que precisa se concentrar um pouco mais em atividades que talvez para o país sejam mais importantes. Agora, eu queria aqui fazer uma justiça à Receita Federal, é graças à Receita Federal que nós tivemos esse escândalo das joias vindo a público. Se não fossem os valorosos funcionários da Receita Federal, nesse momento, nós teríamos 16 milhões de reais em mercadorias que provavelmente seriam incorporadas ao patrimônio privado de uma pessoa que não tem mais foro privilegiado nesse momento e nós deixaríamos de ter tributos recolhidos, por exemplo, à União, que poderiam ser convertidos em programas sociais ou outros programas assim. Então, eu acho que é importante deixar sempre claro que a Receita Federal cumpriu um papel muito importante que é o papel que dela se espera. Se você está fazendo justiça, você que cometeu injustiça, sugerir a CPI, porque se ela identificou um crime de tentativa de descaminho, agora cabe ao Ministério Público e não ao Congresso fazer uma. É que só temos uma caixa, uma está assumida. É, tem uma que está assumida, né? Então é importante aí... Ou pode ser requisitar para fazer busca, por isso a Federal vai fazer... Agora, o debate aqui está muito técnico, eu acho legal. Agora, dando uma visão de um leigo, tá? Porque eu gosto de política, mas eu não sou aquele cara estudioso como é o Pavinato, mas eu, como população... Eu sou o chat GPT. Mas é, eu me interesso, eu me interesso em saber pelo que aconteceu. Entendeu? Vocês dizem, ah, não, mas esse assunto não fica, nos vazia, a reforma tributária, por exemplo... mas o povo não tem o direito também de saber o que aconteceu porque um acusa o outro. Olha, eu acho que assim, a impressão que dá é que no final do governo Bolsonaro, ele parecia o de que vigarista, ele sempre tinha um plano que dava errado, né? Então eu acho que talvez o último plano que talvez dê errado é a tentativa dessa CPMI. Eu tenho a impressão que a direita e a direita que apoiava o Bolsonaro pode ter surpresas muito desagradáveis para si próprios. É a primeira vez que eu vejo isso. Mas por isso que é bom ter. É bom ter. É isso. É bom revelar quem foi. Eu particularmente continuo contra por uma razão muito simples, porque eu acho que o Congresso Nacional nesse momento tem assuntos mais importantes. É só isso. Mas que é verdade. O Ricardo, pode falar, cara. O Ricardo, ele fala que ele é contra a CPI, mas a CPI, ele diz que a CPI vai tirar o foco de questões como reforma tributária, propostas que podem destravar a pauta econômica. Mas olha só, a CPI, ela é um instrumento constitucional. Se for assim, então vamos fazer uma PEC e retirar a CPI como instrumento ao alcance dos parlamentares. A CPI serve para que ela possa investigar um fato determinado. E um fato importantíssimo foi o 8 de janeiro. E eu digo aqui, doa quem doer, eu não estou aqui pensando em fazer fato político, que eu acho que é essa que é a mentalidade de muitos, inclusive do Ricardo, que está dizendo que isso pode se virar contra nós. Mas assim, eu pergunto a ele, já que ele diz que o interesse é a pauta econômica, e se fosse a sua mãe, a sua avó, um primo, um irmão, que foi preso injustamente, que estava lá protestando e foi preso injustamente, que está preso até agora. Você não seria favorável a fazer um combinar para todo mundo? Todas as pessoas passaram por audiência de custódia. Eu tenho uma... Não, passaram não. E minha mãe, passaram conforme a lei, não passaram por um arremio. Jamais, minha mãe jamais participou de um ato golpista como aquele. Não, mas aí não, Ricardo, calma, calma, calma. Eu conheço gente muito honesta que se manifestou, familiar meu. passaram por audiência de custódia. Não teve audiência de custódia. Todas as pessoas passaram por audiência de custódia. Não teve audiência de custódia. Ninguém está preso ali. Teve um simulacro de audiência. Como ninguém está preso injustamente? Aí não. Para todo mundo ficar feliz, para todo mundo ficar feliz, vamos fazer o seguinte, pode ter cinco CPIs, né, CPI. Vamos fazer do 8 de janeiro, das americanas, que o Pacheco já falou, vamos fazer das joias, porque daí na joia a gente põe aquele Cristo de valor inestimável do século XVI. Exatamente. Que o Lula tungou da presidência e põe também aquela espada. Então onde que o Lula tungou? Pera aí, deixa eu falar. Então onde que o Lula tungou? Da presidência, ele tungou. Mas da onde? Da onde? Estava lá, acharam no cofre do Banco do Brasil na líder, o Badaró. Nada paga isso aí. Isso está na rede social. A espada, onde que isso está? Tem lá, tem a espada cravejada de diamantes. O Google de valor inestimável. O Reinaldo Azevedo escreveu uma extensa matéria à época. Não, não, Ricardo, agora até para te passar a palavra. Aí eu achei injusto. Agora sério, quando você falou minha mãe não estaria lá porque ela não é golpista. Sem dúvida. Não, não, mas eu não acho que todo mundo que estava lá era golpista, pelo amor de Deus. Não, não era. Tinha muita gente idosa, tinha muita gente com criança que estava se manifestando por uma ideia. Por uma ideia. Mas não é golpista. Aí não. Não é curioso, mas estava se manifestando por um governo, por uma ideia que defende. Não para dar o golpe. audiência de custódia. A democracia é um valor de custódia. A democracia é um valor de suportiva de muita gente no Brasil. Nós não podemos brincar com a democracia. Você prende em flagrante, tem que ter 24 horas. Nós tivemos uma tentativa de golpe no Brasil no dia 8. Não foi. Quem estava lá era golpista e precisa ser quadrado na letra da lei. Então, a audiência de custódia tem que acontecer 24 horas depois. Não aconteceu. O senhor não sabe o que o senhor está falando. O senhor não sabe o que o senhor está falando. O senhor está distorcendo. O telão está chamando. O telão está chamando. Fala, Jordi. É porque o Ricardo fala muito sobre democracia de uma forma como se ele fosse o detentor do monopólio do discurso. Como se eu fosse um democrata, que é o que eu sou. Dizendo que a democracia é um valor muito caro que foi conquistado através de muito derramamento de sangue, blá, blá, blá. E é impressionante como essas pessoas estão falando de uma forma tão prostituída porque falam em defender a democracia mas aplaudem que a democracia seja atacada para poder defendê-la. Você está completamente equivocado. Para as pessoas de casa entenderem. Para as pessoas de casa entenderem. A audiência de custódia. Você prender em flagrante tem que ser em 24 horas. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho... Espera, Ricardo. Graduado, pós-graduado, mestre, doutor, pós-doutor. Temos dois advogados aqui. Temos dois, hein? Pessoal, Ricardo. Ricardo, só um momentinho. Doutora também. O que é audiência de custódia? Vamos lá. Tem que ser em 24 horas depois do flagrante. Não teve, tem que liberar. É a lei. É a lei. Depois, tendo o juiz que faz a audiência de custódia, ele tem que decidir se liberta ou se converte em preventiva. Não existe na lei, não existe hipótese de se fazer um relatório e mandar para um ministro achar se ele vai ou não transformar o flagrante em preventiva. Não está na lei. E o direito penal não admite interpretação extensiva. Ah, é uma situação excepcional? É um caso de exceção? É um caso de exceção, tem que se aplicar a lei. O Estado não conseguiu? Não aplica, porque senão nós estamos num Estado de exceção. Deixa o golpista solto. Não é, não sei. Tem traficante solto? Está solto. Tem traficante? Não, mas você falou em audiência. O André do Rap está solto, meu filho. Vai atrás do André do Rap. Eu não sou o Ministério Público, eu não sou o Judiciário. O que você está fazendo é passar pano para a traficante. O traficante merece a lei. Agora, a pessoa não. O assunto não é o tráfico. É isso. O assunto é o golpe do dia 8. Você está falando aqui porque estava no golpe do 8 de janeiro e não está aplicando a lei. Então, você está propondo um Estado de exceção. Exceção. Você está propondo exceção à lei. Todo golpista fala em exceção à lei. O senhor está propondo exceção à lei. Todo golpista fala em... Eu não sou golpista. O senhor é que está dando um golpe. Fala em liberalismo. O senhor é que está dando um golpe. Fala em exceção à lei. Na boa juridicidade... As pessoas estão presas porque participaram de uma tentativa de golpe. Simples assim. Mas deviam estar presas depois da audiência de custódia conforme a lei. Várias já foram soltas. Não foi conforme a lei. Várias já foram soltas. Não foram soltas, entre aspas. Não podem... Ó, estão pedindo para eu retomar o comando. Estão pedindo para eu retomar o comando. Eu não era a favor. Eu era a favor de deixar. Mas estão pedindo. Estão pedindo. Vem, Cris, vem. Porque nem eu queria estar no comando agora. Eu queria deixar eles discutindo aqui. Eu estou adorando. Eu imagino que quem está em casa também está. É bom a gente ver esse debate. Agora, Jordi, o bicho está pegando. O que você tem a dizer sobre isso? O Pavinato falou aí sobre a audiência de custódia. O Ricardo questionou. É a hashtag tá na roda JP, galera. A hashtag tá na roda JP. Bota no Twitter. Vamos bombar a hashtag. É a estreia só. Vai dar muito ruim por aqui ainda. Então, pode aguardar. E ó, Nicolas Ferreira, hein? Nicolas Ferreira ainda hoje aqui. E exclusivo uma hora de Nicolas Ferreira pra ele explicar tudo. Todas as polêmicas. O deputado federal mais votado do Brasil que tá aí envolvido numa polêmica de transfobia. Teve aí ataque de ex-BBB a ele em avião. O Nicolas vai falar tudo com a gente daqui a pouquinho. E agora a gente tá com o Carlos Jordi, com o Ricardo Balistieiro, Elaine Keller, Pavinato, Felipe Campos falando aí sobre essa polêmica da CPMI. Ô, Jordi, o bicho tá pegando em CV que gera debate essa CPMI. Com certeza, irmão. Mas o que eu percebo na fala do Ricardo é o que eu sempre percebo na maioria dos esquerdistas, né? Que eles falam muito de constituição, democracia e lei. só registrar. Mas, na verdade, o que eles buscam, na verdade, é censura e prisão daquelas pessoas que ele discorda das ideias. Por exemplo, dizer que o que foi feito no 8 de janeiro, a prisão que foi feita, da forma que foi feita, isso está de acordo com a lei, isso aí ou é alguém que não conhece o direito ou alguém que, de fato, quer somente que haja prisão, que haja... Não babar na extrema-direita não significa que você seja de esquerda. Para com isso, deputado. Me digam o seguinte, o princípio da individualização também não significa que é babar na direita. Não babar na direita. Pode parar. O princípio da direita não é ser de esquerda. Pode parar. E defender o direito também não é babar na extrema-direita. Então, deputado, como eu ia dizendo, deputado? Deixa eu terminar e aí depois você continua, tá? Ó, ó, ó. Volta o comando. Volta o comando. Cris, Cris, Cris. Volta o comando. Jordi, eu vou te dar a palavra final porque a gente já está com o Nicolas Ferreira com a gente. A gente vai trazer o Nicolas Ferreira ao vivo aqui. Mas, Jordi, você pode finalizar porque aqui é democrático. Vocês já estão vendo. Dois aqui defendendo um lado, três do outro. Aqui não tem esse negocinho de todo mundo ter que pensar igual. É por isso que eu estou na roda e eu chamo vocês todo domingo para vir para a roda com a gente a partir das duas horas. Fala, Jordi, sua última participação. Muito obrigado pela presença aqui. Não, o que eu ia dizendo é porque é que, na verdade, a fala dele demonstra que o que ele busca é um revanchismo, é prisão, é um ataque àquelas pessoas que ele discorda das ideias. E ele está aplaudindo um método que foi totalmente ao arrepio da lei. Não houve individualização da pena, não houve um respeito ao devido processo legal, a audiência de custódia, como disse o Pavinato. O STF tem agido há muito tempo ao arrepio da lei e hoje nós vivemos uma ditadura do judiciário. Eu digo isso com muita tranquilidade. Alguém vai discordar que a prisão, por exemplo, de Daniel Silveira, ela foi uma prisão totalmente inconstitucional, que não houve um crime inafiançável que pudesse justificar aquela prisão. Isso é um dos exemplos que nós podemos dar dessa ditadura que nós estamos vivendo e que aplaudir isso que está acontecendo sobre essa justificativa de que eram golpistas. Nem todos ali eram golpistas. Os golpistas que foram os vândalos que houvem até infiltrados, eles devem ser penalizados e por isso nós queremos uma CPI. Mas havia pessoas ali que estavam protestando contra o Lula porque foi um descondenado, foi preso por corrupção e descondenado no maracutaia, no malabarismo jurídico do STF para que ele pudesse concorrer à eleição. E estavam protestando contra isso, protestando contra a transparência, a falta de transparência que não havia no processo eleitoral, o desequilíbrio do processo eleitoral que fez Alexandre de Moraes e o TSE fazendo censura contra a Jovem Pan, censura contra a campanha do presidente Bolsonaro. E foi, de fato, por isso que essas pessoas estavam protestando e com medo desse bandido assumir a cadeira de presidente da República. E muitas pessoas estão presas simplesmente por isso e estão protestando. Como é que você quer falar para mim que essas pessoas são golpistas e por isso que elas podem estar presas, que elas devem estar presas? Vamos fazer essa CPI porque na mão da justiça, na mão do STF, da forma que está, nós sabemos que não veremos a resolução e a busca pela verdade dos fatos. Jordi, eu vou me... Agradecer aí, Tiago Asmar, pelo convite. Muito obrigado. Gostei muito aí do debate. Um abraço a todos aí. Embora muitas vezes a gente discorde das ideias de algumas pessoas que estão aqui, é sempre bom debater. Eu acho que é melhor... A democracia, ela é fundamentada sobre isso. Podemos nos expressar, debater as ideias e não... Eu que agradeço. ...da censura que está acontecendo no Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado aí a você pela participação. Obrigado.